Boa tarde, Terranos! Tudo bem? Então, hoje nós paramos aqui na BR. Estávamos passando e um casal aqui de motorhome, também a Rose e o esposo dela, montando o motorhome aqui no estado de... entre Brasília e Goiás, Distrito Federal e Goiás. E eles estão montando a vanzinha dele, o motorhome, para começar o projeto. Eles ainda não têm canal, Terranos, mas vai montar o canal deles e a gente vai começar a divulgar. Como é o projeto nosso, início, novo e filhote agora, nós estamos ainda encontrando pessoas aqui em Brasília para estar nos ajudando nas ideias, nos movimentos. Então, nesse momento, nós estamos aqui com esse casal, ele ainda não montou o canal deles, mas o projeto está muito bom, eu visualizei dentro. Vai começar a montagem dos móveis, já está todo na parte de isolamento térmico, vai vir as placas solares, enfim, várias coisas vão vir dentro do motorhome. Eles estão montando e eles querem parceria. Terranos, me desculpe pelo barulho, nós estamos na BR aqui, passando vários carros, mas eu vou apresentar para vocês aqui o casal e acompanha com a gente nessa história, que é um primeiro momento da gente estar construindo amizade, buscando parceria aqui no Distrito Federal também. Seguiremos!